Como é que foi? Depois que você entrou na polícia, entrou, começou a trabalhar, como é que foi a decisão? O que te motivou a ir para um curso de operações aéreas? Então, eu, quando me formei, estava no início da implantação das UPPs, né? Eu escolhi, tive a oportunidade de escolher o UPP que eu queria ir, que era um UPP onde estava sendo renovado o efetivo, e geralmente o policial se forma no Rio e ele fica um período de estágio, né? Pelo menos na minha época, eu ficava estagiando, passando pelas UPPs até receber a votação final. Eu decidi ir para essa unidade de polícia pacificadora, que era no centro do Rio, e fui com meus amigos de turma. Então, pô, vamos entre amigos e tal. E quando a gente chegou lá, um comandante novo também assumiu lá. E é um, pode-se dizer também que um cara íntegro, uma pessoa que eu tenho, assim, total respeito e admiração, foi o nosso comandante, o nosso UPP, o Major Ricardo Alves, um policial único, um cara fora de sério. E nós conseguimos trabalhar, fazer o que nós aprendemos ali, e aprender mais com policiais que vieram com ele. E numa operação específica na comunidade, que era uma operação voltada para o comando de polícia pacificadora, nós saindo de serviço, tivemos que compor ali a operação, e no meio dessa operação chegou a aeronave do GAN. Eu e minha guarnição, meus amigos, a gente já estava treinando para poder se especializar num curso, para poder buscar conhecimento, melhorar dentro da corporação, só que não tínhamos escolhido ainda qual curso fazer, estávamos nos preparando. E quando chegou o nosso sapão, a nossa aeronave blindada, que muitos já viram aí nos jornais, eu olhei para o meu câmera, para o meu brother, que está comigo até hoje no GAN, é da minha equipe ainda, e falei, cara, eu, que é aquilo ali que eu quero fazer, eu quero fazer aquela porra ali para a minha vida inteira. E começamos a treinar mais específico para o curso, porque o nosso curso tem muita água, a gente passa situações de treinamento em água o tempo todo, voltamos o nosso treinamento para isso, e viemos no curso de 2014, tripulante operacional. E o curso, o Victor, eu estava lembrando, quando eu entrei no Depend, e eu fui para o curso de formação, aí, tipo assim, você deve ter passado, tem os instrutores de amamenta e tira, os camisas vermelhas, né? Pô, aí é uma parada, você fala, caralho, você é instrutor de amamenta e tira, é massa, porque você olha, assim, é o único diferente, são os únicos instrutores com camisa vermelha. E aí eu falei, pô, um dia eu vou ser instrutor, cara, eu vou entrar, eu entrei em 2014 no departamento, e aí só foi sair a seleção, um novo curso de formação, uma nova seleção para instrutores do departamento em 2008, perdão, 2018, estou confundindo, eu entrei em 2014, 2018, saiu a seleção. Aí eu, 2017, na verdade, foi para 2018. Aí eu fiz a seleção, passei, faz uma provinha, tem provas de TAF e tudo, e aí em 2018 foi o curso de formação em Brasília. E aí eu sei que quando eu me formei, eu falei, cara, que realização? Primeiro foi passar no concurso, depois participar do grupo de amamenta e tira do departamento penitenciário, penitenciário, que era uma coisa que, pô, era um sonho. Quando eu entrei no departamento, eu vi aquele grupo, falei, cara, eu quero fazer parte desses caras, eu achava, eu admirava os caras, os caras são muito foda. Um dia eu quero fazer parte. Eu acho que essas conquistas pessoais, né, cara, é o que motiva a gente todo dia estar batalhando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.